E aí, tá gostando dos relatos? Então, o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Mas vamos lá, então, para o relato de hoje. É o relato de Maledite, sim, mas acredito que ele não dá o nome aqui de Maledite. Ele vai dar um nome normal para a pessoa, tá? Mas vocês vão identificar a Maledite. Eu só dei uma batidinha de olho, mas não li tudo aqui, não. É um moço que nos conta. Olá, Aninha, Matheus e Assombrados. Ontem, dia 24 de agosto... Nossa, faz um tempinho. Dia 24 de agosto... Ele começou, acho que escreveu e depois terminou esse... Porque esse relato foi enviado dia 6 de outubro de 2021, tá? Então, aqui. Ontem, entre aspas, dia 24 de agosto, no finalzinho da live, você estava comentando sobre um dos relatos e de como devemos agir com as crianças. Será que ele falou certo? 24 de agosto ou setembro? Talvez setembro, né? Foi muito tempo. Enfim, de como devemos agir com as crianças quando o assunto é o sobrenatural. Porém, isso não tem... Não tem nada a ver com o caso. Pois o fato aconteceu uns dias depois. Mas eu lembrei disso na hora e depois do que aconteceu, tá? Bom, preciso contextualizar a situação toda pra facilitar pra vocês. Então, bora começar do início. Eu, quando era mais novo, tinha uma espécie de babá que tomava conta de mim. Ela tinha uns 16 anos. Tomou conta de mim até eu completar uns 8 anos. Resumindo, ela conheceu um gringo, se casou com ele e foi morar fora do país. Em um lugar onde é bem frio, que não é um lugar óbvio. É um lugar com um nome que tem uma vibe meio mística de filme. Se eu não estiver enganado, o lugar se chama... Ah, tá. Eu não sei... Ele não sabe se é Estônia. Ela foi morar lá. Eu não sei direito. Foi morar lá com ele e teve uma filhinha. Ah... Bom, os nomes estão trocados, né? Acredito, ele não falou... Falou ou não falou que os nomes estão trocados? Mas sempre tá trocado, né? Então, e... Tá, lá ele tá trocado. Foi morar lá com ele e teve uma filhinha, a Helena. Eu acredito que ela tinha ali uns 8 ou 9 anos na época, é isso? A mãe dessa minha amiga que vou chamar... É, tá trocado. A mãe dessa minha amiga, que vou chamar aqui de Val, Mora aqui no Brasil. Perdão. Ela mora aqui no Brasil, em Salvador. E, infelizmente, descobriu um câncer recentemente. O que fez com que a minha amiga, Natália, voltasse pro Brasil pra dar apoio e suporte pra mãe durante esse tratamento. Enfim, alugaram um apartamento próximo à casa da mãe dela. Eles chegaram, passaram aqui em casa, explicaram essa situação pra mim, pro meu pai e pra minha mãe. Porque as nossas famílias são muito próximas. Todo mundo cresceu meio que junto. Tanto eu, quanto os meus pais, com os pais dela. Eles nos chamaram pra conhecer o apartamento no dia seguinte. O meu pai e minha mãe não foram no dia que eu fui. Eles foram no final de semana. Mas eu fui no dia seguinte, depois de sair da faculdade. Quando cheguei lá, encontrei a seguinte situação. O apartamento cheio de caixas, de malas. O apartamento estava entupido de coisas. Não dava nem pra andar direito lá dentro. Assim que eu cheguei, ele, o noivo da Natália e a Natália, estavam com muita pressa porque teve um problema paralelo lá. Eu não sei o que que era, mas eles saíram e me pediram, por favor, pra ficar de olho na Helena, que estava lá no parquinho. A Natália me ofereceu um café. Eu desci junto com eles em direção ao parquinho. A Natália me apresentou a Helena, filha dela, e me pediu pra ficar tomando conta dela. Enquanto eles iam resolver esse problema lá. Eles saíram e eu fiquei lá, sentado no meio dos guris, com mais energia do que os carros... no meio da gurizada que tinha mais energia do que os carros elétricos da Tesla. E eu lá, mexendo no celular. A Helena, Ana, me dava medo. Gente, porque ela parecia a Maísa quando era criança. Sabe aquela criança inteligente, esperta? E eu tenho medo da Maísa até hoje. A Helena falava um pouquinho de português, lembrando que ela nasceu em outro país, né? Então, ela falava um pouquinho de português por conta da mãe. Ao ponto de dar pra... Dava pra gente se comunicar, entendeu? Mas não era... A comunicação não era 100%. Tinha palavra que não era comum da mãe dela falar com ela. Então, às vezes, tinha assim um delay na comunicação. Enfim, passou uns 10 minutos e ela veio até mim e disse que estava com sede. Então, eu subi junto com ela pro apartamento, abri a porta, já que a Natália deixou as chaves na minha mão. Porém, não tinha geladeira no apartamento e eu não ia ficar mexendo nas coisas deles, procurando a água. Então, eu cheguei na Helena e perguntei onde a Natália guardava a água. E a Helena me disse que a mãe dela tinha comprado umas garrafinhas d'água e que essa água estava na cozinha. Mas eu não fazia ideia onde era a cozinha. Porque, como eu disse, a situação do apartamento era uma bagunça total. Então, ela foi na frente e eu fiquei lá na sala. E pensei comigo mesmo. Ela deve saber onde está a água. Tudo certo. E ela foi. Quando ela entrou onde suponho ser a cozinha, eu vi um troço saindo do que eu acho ser o quarto da Natália e do marido. Ele saiu, aquele troço, aquela coisa, saiu do quarto e parou no fim do corredor, que era a divisão entre um quarto e um outro vão. Ou seja, um ficava de frente para o outro. Do meu ponto de vista, eu estava vendo o fim do corredor e o ser estava de costas para mim. Aquela coisa estava com o braço encostado, apoiando-se na parede. Nesse meio tempo, eu tive a certeza. Eu não estava diante de algo normal. Se eu mencionar que, obviamente, eu estava com medo, isso não vai passar nem um pouco desse sentimento. Eu estava completamente apavorado. Aquilo não era um ladrão. Muito menos uma pessoa, Ana. A altura padrão dos apartamentos, acredito que é cerca de 2,40, 2,70 metros de altura, assim, até o pé direito, até o teto. Acontece que aquele ser era muito maior do que isso porque ele estava envergado e encostando um dos braços no chão. Então, sua posição para mim era a seguinte. Ele estava com um braço na linha de espaço onde termina a parede e começa o teto e o outro braço encostado no chão. Ele era totalmente torto, semelhante à letra R, assim, né? Ele estava encurvado, semelhante à letra R minúscula, sabe? Ele estava, assim, ele estava ofegante e olhando para o chão para tentar fazer uma comparação aqui. Eu diria que ele parecia o Slenderman, mas não parecia o Slenderman. Era mais semelhante ao The Janitor, do game Little Nightmares. Quem aí sabe quem é o The Janitor? Aquele bração comprido, né? Porém, sem as perninhas curtas e sem a venda nos olhos. A cena era grotesca, agoniante. Durante o período que ele se virou, ele percebeu a gente ali. Ou eu senti isso, pelo menos. Nessa mesma hora, a Helena saiu da cozinha e viu ele também. Ela se assustou, inclusive, porque ela deu um... Ela inspirou de susto, sabe? Tipo, fez assim. E aí ela voltou me pedindo para ir na cozinha com ela, porque ela não achou as garrafinhas d'água. Eu não preciso nem dizer que eu não fui pegar água nenhuma. Eu catei ela pelo braço, tentando parecer calmo, mas com a voz trêmula. E disse, vamos descer? Vamos voltar para o parque? Então a gente foi voltando em direção à porta. E a Helena, mesmo assim, aparentemente estando ciente do que ela estava vendo, ela queria água. E ficava indo de volta para a cozinha. E ela olhava para mim chateada e ficava tentando dizer, pega água comigo. Daí saiam umas coisas em português e umas coisas em outra língua, porque ela estava muito pistola, achando que eu não estava entendendo ela. E na minha cabeça eu só estava pensando, que água, o que, criança? Vamos embora daqui, pelo amor de Deus. Voltei para a sala e fiquei puxando a criança para sair daquele lugar comigo. Mas ela não quis voltar para o parquinho. Ela foi na mala dela, que estava ali na sala, catou o tablet e umas bonecas, foi para a sala e sentou lá e ficou brincando. Eu quase chorando, pensei, ai gente, eu não posso deixar essa criança aqui. Mas foi daí que o ser virou, olhou para a Helena e para mim. Ele já tinha percebido a gente ali, mas não tinha feito contato visual. E aí ele olhou já sorrindo e disse, você trouxe um amiguinho pequeno? Ai Ana, se existe desencarne, eu fiz isso naquele momento. Ana, porque embora, diante da situação, a primeira coisa que eu pensei foi fugir e deixar até a Helena por lá, eu simplesmente não consegui fazer isso, porque eu sentia que aquilo não estava nem aí para a gente. Ele, de lá do fim do corredor, se aproximou até mais ou menos o meio do corredor. Me olhou de cima a baixo e disse, olhando para mim, Eu estou aqui por causa da Natália. Eu não me importo com vocês dois. Não ligo para a Helena. Mas você... Eu na hora pensei, o porquê? Eu na hora pensei, o porquê? E disse, e o que que tem eu? Ele abriu os dentes e quase debochando, disse, ainda olhando, ainda me olhando, disse assim, Como se eu pudesse ter alguma coisa contra vocês, selados. E aí ele inclinou o rosto, ficou sério e aparentemente irritado e me disse, Fica no seu canto e eu fico no meu. E aí ele se virou e voltou para o quarto da Natália, batendo a porta violentamente. Eu me sentei do lado da Helena, que sequer estava com alguma expressão de medo, e eu disse, O que é aquilo? Mas isso não ajudou muito, porque ela não conseguia me explicar direito. O que eu acho que eu entendi foi o seguinte, uma fulana mandou essa criatura atrás da mãe dela por algum motivo, que eu não consegui entender. Mas tinha trabalho no meio. Então, aí é que está entrando a Maledite da história. Foi a Maledite que parece que uma Maledite mandou esse ser atrás da mãe dela. Parece que tem trabalho no meio disso. O que eu consegui realmente entender foi que o ser não chegava perto da gente por algum fator externo. E aqui eu volto a repetir, conversar com uma criança que fala inglês e português, tudo misturado, não facilita as coisas. Eu falo inglês, mas estoniano, existe estoniano? É outra língua? Não sei. Estoniano? Sei lá. Eu não falo. Então, ela misturava essas três línguas. Daí o que acontece é que existiam palavras que ela não sabia falar em português. Quando ela sabia a palavra em inglês, eu ainda conseguia contornar. E eu tentei até usar o aplicativo do Google Tradutor para tentar me ajudar, mas nem estoniano tinha para usar lá. Eu estou aqui pensando, porque eu não sei mesmo se tem que língua que fala na Estônia. Ele também não lembra direito, acho se é bem isso. Enfim. Precisava baixar ainda essa parte. E eu estava sem dados móveis. Então, até a gente chegar num ponto onde eu ia conseguir juntar as peças, foi muito tempo. A Natália e o pai da Helena chegaram e a Natália disse, ué, estão aqui? A Helena não queria mais brincar? Mas eu, naquela hora, só pensei em simplesmente jogar, jogar o excremento no ventilador, tipo jogar bosta no ventilador. E chegar nela e falar, olha Natália, tem uma entidade ruim que está atrás de você. E ela está lá no seu quarto. Mas é aí que eu caí. Mas é aí que eu caí. Porque a Natália... Ah, tá. Mas é aí que eu caí. Porque a Natália é ateia. Ela não acredita em absoluta... É ateia que fala, né? Ela não acredita em absolutamente nada dessas coisas. Para ela, não existe nada além da Terra. E ponto. E nessas horas, tudo que você não precisa é ser descredibilizado. Aqui eu vou fazer um link comum. Um relato antigo meu. Na minha infância, eu tinha uma espécie de bonde que vivia dentro da minha casa. Lembra? Lembro. Só se vocês não sabem, esse mesmo rapaz diz que quando ele era criança, ele lembra da casa dele cheia de gente. Então, ele vivia entrando. Tinha um monte de gente. A gente na sala, a gente na cozinha. Só que até um certo ponto, até certa idade, ele acreditava que eram os parentes dele. Que muita gente morava na casa dele. Só depois de um tempo que ele foi descobrir que ele só morava com os pais e irmãos, sei lá. Que todo o resto ali na casa eram fantasmas. Eram espíritos que ele nem sabia distinguir. Ele achava que era normal, que era gente. Bastante gente que morava ali com ele. E não, eram espíritos. É por isso que ele está falando. Quando eu era criança, eu tinha uma espécie de bonde que vivia dentro da minha casa. E eu fui descobrir isso depois de muito tempo que as pessoas que eu via dentro da minha casa não eram exatamente para estarem ali. Eram todos espíritos, almas. Eu não sei. Chamem do que quiserem. Então, essa Natália era a moça que tomava conta de mim. Ah, nessa época, isso. E ela me via trocando a maior ideia com o nada. Brincando sozinho, conversando sozinho. Ela, inclusive, conversava isso com a minha mãe. Que basicamente achavam que eu era maluco. Quando tinha algum... Ou que tinha algum problema mental. Ou era esquizofrênico. Enfim. Cheguei, inclusive, a ir em vários especialistas que fizeram exames, testes para comprovar a tal maluquice. Mas não aconteceu nada que comprovasse. Os médicos, inclusive, me falavam... Os médicos, inclusive, falavam para a minha mãe que eu era uma criança totalmente normal. Então, aos olhos dos meus pais, era apenas uma criança que criava amigos para conversar. Enfim. O que eu fiz? Tentei extrair mais informações com o pai da Helena. Que nem o nome eu sabia, tá? E continuo sem saber. Mas não deu muito certo porque ele não fala português. Então, não dava para conversar com ele. Quando eu cheguei na Natália, comecei a puxar assunto até que chegamos numa tal de fulana. Uma cidadã, por assim dizer, que aqui irei chamar carinhosamente de Shirley Terezinha. Será que essa é a Maledite? Não sei. Vou chamar aqui de Shirley Terezinha. A Natália me mostrou o celular e eu li algumas mensagens. Eu, na verdade, nem precisei ir atrás das informações porque ela estava enviando mensagens para a Natália do tipo como está a nova casa? Ou está tudo bem? E também espero que nada de ruim aconteça com você. Eu, sem saber quem era, perguntei e a Natália falou essa pip é uma stalker minha. E eu falei, stalker? Do tipo que apenas te segue e tira sua paz ou daquelas que matam? Ela, sem nem pensar direito, disse, essa pip é as duas coisas. Calma que eu vou te contar. Ana, nessa hora eu vejo o marido da Natália indo para o quarto. Me deu um certo frio na espinha, só de imaginar o grito dele quando ele trombasse com aquilo que entrou no quarto, aquele bicho esquisito lá que entrou no quarto. Mas nada aconteceu. Ele entrou no quarto, trocou de roupa e saiu. E eu, nesse momento, era apenas a personificação da expressão um olho no padre e o outro na missa. Porque, enquanto isso, a Natália contava a história de uma amiga, entre aspas, amiga, que começou a ter atitudes questionáveis com ela. Elas moravam em casas uma de frente para a outra. E a Natália disse que não foi nenhuma nem duas vezes que pegou a Shirley de madrugada no quintal dela ou em sua varanda, olhando para dentro da casa da Natália. Ela contou, inclusive, que prestou uma queixa na polícia, porque não era algo normal eles encontrarem a... Ah, tá. Eles chegaram a prestar uma queixa na polícia porque não era algo anormal encontrarem a Shirley sondando a área da casa deles. Inclusive, a Natália já pegou ela dentro de casa, dentro da casa da Natália, conversando com a Helena sem a permissão dela e sem ela ter intimidade alguma para fazer isso. E quando perguntou o que ela estava fazendo ali, ela deu uma justificativa sem lógica nenhuma. Disse que a luz da casa dela tinha acabado e tal. Eis que nessa hora a Natália pega uma mala e diz me ajuda a levar essa me ajuda a levar essa daqui lá para o quarto? Eu, na hora, pensei e falei mais rápido do que o filtro mental. Mas, nem, mas nem ferrando. Ela até se assustou na hora quando eu falei isso e disse mas por quê? E aí eu só disse nada, leva essa caixa na frente e eu levo a outra. Tá bom. Entrei no quarto, ela lá falando das roupas da casa e eu olhando o quarto de cima abaixo para ver se eu vi alguma coisa ali. Não vi nada, fiquei mais calmo e em um certo momento volta novamente para a história da nossa querida Shirley Terezinha ou Maledite. Daí eu falei tá, mas e a Shirley? Daí ela continuou contando que a Shirley cresceu junto com o marido dela. Os dois sempre se conheceram e chegaram a ter um relacionamento em algum período da adolescência dos dois. Porém, as coisas não deram certo e na teoria era para cada um viver a sua vida e tal. Porém, isso não aconteceu. a Shirley nunca conseguiu deixar de seguir o marido da Natália. Eu vou chamar ele aqui de Beto, tá? Porque já tá na metade do relato ou no fim do relato e o cara ainda tá sem nome. Mas voltando. O Beto se mudou algumas vezes durante a vida e a Shirley eu não sei como seguia ele. Tipo, o Beto alugava uma casa dois meses depois ele descobria que a Shirley estava morando ali por perto. Bizarro, gente, mas enfim. Quando a Natália engravidou da Helena, a Shirley começou a querer ser amiga da Natália. Inclusive, a Natália me conta que considerava ela como uma irmã nos primeiros anos e não percebia o tanto que aquela relação dela era bizarra. Mas quando a Helena fez três aninhos, o negócio começou a piorar. ela brigava com a Natália dando pitaco na relação dela com o Beto. Ela ficava o tempo todo tentando desequilibrar o casal dizendo que viu o Beto com outra contava pro Beto que a Natália e ela estavam chifrando ele, enfim. Daí a Natália colocou um limite e cortou relações com ela. Mas como você corta relações com alguém que mora na sua frente? Não dava. A Natália encontrava ela todos os dias na rua e ela sempre fazia questão de tentar constranger a Natália. Ela me conta que ela demorou um certo tempo pra aprender a falar o idioma e a Shirley aproveitava disso, se aproveitava disso e ficava falando mentiras sobre a Natália na porta dela e de sua casa com outras vizinhas. Ela contava tanta mentira sobre a Natália que até as crianças da rua não brincavam mais com a Helena. Pois a Shirley contava que a Helena era... A Helena? Ou que a Natália era prostituta aqui no Brasil. E o Beto teve... É, contava que a Natália era prostituta aqui no Brasil e o Beto teve a Helena. E por isso ele levou ela... E o Beto? E aí ela teve a Helena, não sei. e por isso o Beto levou ela pra morar com ele lá. Enfim, é uma bacharia bem a lá casos de família. Então, não foi tão difícil pensar que a Shirley poderia facilmente ter feito alguma coisa contra a Natália. Algum tipo de trabalho, algum tipo de magia. Porque a questão... Porque é questão de lógica. A Shirley era completamente louca pelo Beto. Louca, mas no sentido literal mesmo. Seguir o cara em qualquer lugar que ele se mudasse. E fazia questão de tirar qualquer pessoa que o Beto começasse um relacionamento. Tirar do caminho. Tentar tirar. Em um determinado momento, ela me contou que acreditava que um acidente que uma ex-esposa do Beto teve com o carro foi a Shirley que tinha feito alguma coisa. Mas acabou ficando por isso mesmo. Felizmente, a moça não morreu. Eu liguei as coisas, não sei, e percebi o que a Shirley fazia. Ela me contou que sentiu falta de algumas peças de roupas dela e do Beto. E que lá onde ela morava, a Shirley era conhecida vulgarmente como a velha dos gatos. Pois ela claramente tinha algum distúrbio mental. E quando eu perguntei sobre as roupas, ela disse que acreditava que a Shirley tinha feito sim alguma coisa, algum feitiço, sei lá, pra ela. Mas ela não acreditava nessas coisas, lembra? Eu, um pouco chocado, comentei. Então, tá, né? Cheguei até a perguntar o que ela achava da casa. Se o Beto via alguma coisa por lá ou a Helena via algo por lá. Mas ela claramente não estava preocupada com isso. Muito menos assustada com aquele ser. Porém, a Helena já tinha comentado isso com sua mãe. E a Natália mesma me contou isso. A Helena contou pra Natália que antes deles viajarem pro Brasil, a coisa já seguia a Natália. E ainda falava pra Helena que o acordo que ele tinha era apenas com a Natália e que a Helena não precisava ter medo dele. Daí eu perguntei a sua filha fala isso pra você e você apenas deixa isso pra lá? É isso? E ela meio que desdenhou e disse eu tenho medo dos vivos e riu. Eu voltei pra casa e estou mantendo contato com a Natália e com a Helena pra saber o andar das coisas porque existe alguma coisa atrás da Natália. A filha dela vê mas ela desdenha da situação. Enfim, eu não sei como agir numa situação dessas. Eu só temo pela pequena Helena que com certeza não merece ver esse tipo de coisa. Então, a pessoa não acredita? Aí é que é perigoso porque o negócio pode ir crescendo, vai crescendo, vai crescendo e aí? Se bem que ele falou que não tem nada com a criança, mas tem com a mãe. E aí como que fica a criança com a mãe sendo atacada? Vai saber de que forma ele pretende atacar cada vez mais esse relacionamento ou provavelmente é para atacar o relacionamento. Se a mulher é louca pelo cara, ela quer livrar ele das outras mulheres. Por enquanto é só atrás da Natália, mas se a mulher é louca... Só como você vai buscar ajuda? É o que ele falou. O que você vai fazer quando a pessoa não acredita e não está nem aí? A menina vê. Como ele sempre viu. Por isso que ele falou, quando a gente não dá atenção para o que as crianças estão falando, ela reclamou, que ela viu, que não sei o que, ele também viu, mas a pessoa acha que é delírio, que não sei o que. Tenta falar com ela, moço. Fala com ela, é o seguinte, eu já vi, já fiz exame, não tenho nada na cabeça, mas eu vi a mesma coisa que ela e o negócio é o seguinte, se você não vai fazer por você, faça pela sua filha. Ou então leva ela também, leva ela nos médicos para ver se tem alguma coisa, aí vai ver que ela não tem nada, ela está vendo alguma coisa que foi confirmada por mim, leva a mulher no... Ai, gente, é complicado, né? E aí, esse foi o relato de hoje, tem uma maledite aí, gente, isso é perigoso, isso é perigoso, deixem aqui seus comentários e se forem comentar que seja com respeito, por favor, ok? Um beijo para vocês e se já aconteceu algo parecido, manda o relato para a gente, tem algum stalker louco aí ou stalker louco? Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor, além do like, é claro. Tchau!